Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal Entrega JB, já deixa seu like e se inscreva no canal para receber as ofertas e promoção em primeira mão. Fala aí o que você achar dos preços e qual cidade você está falando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí